Já faz três dias que eu tô bebendo Todo largado, passando veneno Ainda não desisti de você Mas olha a nossa história O que cê fez foi covardia Eu amei por dois e logo depois Você nessa parte paria Vem me enfrentando o mundo ver O que cê diz o medo me faz assar Se tu quer me arrasta pra te beber Sou pequena linda chorando pra voltar Vem me enfrentando o mundo ver O que cê diz o medo me faz assar Se tu quer me arrasta pra te beber Sou pequena linda chorando pra voltar Aciação 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 Tchau, 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 tchau